Oi, boa tarde. Meu nome é Angelo Josué Lopes Matisdorff. Venho relatar sobre essa situação que anda acontecendo da minoridade penal. Reduzir, como sempre eu defendo, reduzir não adianta vocês pensarem em reduzir essa questão de botar um adolescente porque pensem em vocês olhar uma criança que cometeu um furto ou até mesmo algum crime um pouco mais grave num lugar onde só tem infacção, que é a realidade do nosso presídio hoje em dia, onde a pessoa vai pegar e entrar aqui fazendo determinado crime e vai sair aqui doutorado, magistrado em outros crimes de certa forma até piores. O que se deve fazer é uma remanutenção da forma a qual se julga ou a qual se pune porque até nisso hoje em dia em vários países tem um conceito não da punição mas sim de mostrar para os jovens um outro caminho, como se faz aqui no IEU para nós que somos maiores de idade. E se para nós que somos maiores de idade já é ruim, imagina pegar e largar uma criança que não tem noção que não faz a mínima ideia do que está fazendo praticamente aí seria muito fácil vocês querem se livrarem do problema. Eu acho que vocês têm que ter uma manutenção ao invés de pegar e querer simplesmente se livrar do problema. Enquanto crime, senhores, vocês deveriam pensar em transformar em hediondo esse crime de lavagem de dinheiro, de corrupção que todo ano só piora e não influencia, não vem tocar na vida de só uma pessoa, mas sim na vida de vários porque a cada dinheiro que esses conversistas, enfim, todo esse pessoal anda tirando do povo não afeta só uma pessoa e sim muitas pessoas. Enquanto vocês largaram uma criança, pelo amor de Deus, sai de brincadeira. Eu tenho três filhas, imagina largar uma criança de 15, 16 anos no meio de um monte de homem barbado que já vem por crime de homicídio triplamente qualificado. Vocês só estão qualificando eles para sair pior do que já são. Então está na hora de mudar o conceito, mudar o sistema, como já disse outrora, mudar a forma de conduzir a penalidade da pessoa para que ele tenha um futuro melhor e não uma visão arcaica. Vocês estão retrocedendo, não estão avançando em nada fazendo isso. E essa é a minha opinião.